Essa menina tem a flor nos olhos De uma menina que tem coração Em cada esquina pode ver seu sonho Realizar e ter uma paixão Põe uma fita no cabelo loiro Põe uma rosa no cabelo negro Veja menina que o amor ensina Vem se ilumina sem sentir mais medo Veja menina que o amor ensina Vem se ilumina sem sentir mais medo E aí E aí E aí E aí